A televisão me deixou burro, muito burro demais Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais O sorvete me deixou gripado pelo resto da vida Agora toda noite quando deita é boa noite querida Oh Crideu, fala pra mãe que eu nunca li no livro que o espio construiu sem curar Vê se me entende pelo menos uma vez criatura Oh Crideu, fala pra mãe Mande pra eu fazer alguma coisa mas eu não faço nada A luz do sol me incomoda então deixa a cortina fechada É que a televisão me deixa o burro, muito burro demais E agora fico dentro dessas aulas junto dos animais Oh Crideu, fala pra mãe que tudo que a antena é capitável O coração captura Vê se me entende pelo menos uma vez criatura Oh Crideu, fala pra mãe que eu nunca li no livro que o espio construiu sem curar E agora fico dentro dessas aulas junto dos animais Oh Crideu, fala pra mãe que tudo que a antena é capitável O coração captura Vê se me entende pelo menos uma vez criatura Oh Crideu, fala pra mãe Oh Crideu, fala pra mãe que tudo que a antena é capitável Oh Crideu, fala pra mãe que tudo que a antena é capitável Oh Crideu, fala pra mãe que tudo que a antena é capitável Oh Crideu, fala pra mãe que tudo que a antena é capitável Oh Crideu, fala pra mãe que tudo que a antena é capitável Oh Crideu, fala pra mãe que tudo que a antena é capitável Oh Crideu, fala pra mãe que tudo que a antena é capitável Oh Crideu, fala pra mãe que tudo que a antena é capitável Oh Crideu, fala pra mãe que tudo que a antena é capitável Obrigado.